Música Parece que estamos no meio da floresta amazônica, mas é um bairro até bem movimentado de aparecida, a poucos metros do terminal Veiga Jardim. Foi aqui que o Paulo resolveu se estabelecer e plantar a própria floresta. Tem cobra aqui, Paulo? Não. Ah, bom. Se tiver cobra, se tiver tem jiboia, mas ela... Se tiver só uma jiboia. A área é enorme, mais ou menos uns 40 campos de futebol. E ele já plantou aqui 15 mil mudas. Tem mogno, pau-brasil, buriti, esse que nasce dentro da água, e até seringueira. Olha aqui. Dá vontade. A ceiba escorrendo branquinha. Quem vê esse bicho do mato com as mãos sujas de terra, não imagina o quanto ele já foi urbano. O Paulo morou em Nova Iorque por 10 anos. É fotógrafo, já trabalhou para a Vogue, Nova, fez capas de discos. Isso aqui é... Ela é para a Cigna, de Nova Iorque, que eu fazia para eles. E aqui, quem está nessa foto? Aqui é o Mick Jagger. De um extremo ao outro. Hoje ele mora na casa da floresta. Olha, eu acordo em paz, acordo com o passo. E na hora que eu quero barulho, eu abro o portão, eu estou com barulho. A cidade cresce lá fora. Concreto seria também o destino desse pedaço. Quando chegou aqui, 20 anos atrás, com a esposa, era só um descampado. Ele já conseguiu recuperar sete nascentes. Hoje, a água brota aqui dentro. Eu fui retirando o lixo, pouco a pouco, pouco a pouco, e fui plantando. Aos poucos, a água foi ficando limpa. A água foi ficando limpa, porque lá em cima eu pus uma porção de plantas que a raiz vai purificando a água, vai limpando a água, vai segurando. Ele trouxe muitos bichos, peixes, aves e muitos outros vieram depois. Eu tenho aqui sagui, tem bugio, entendeu? O sagui é aquele pequenininho e o bugio é o macaco grande que tem na mata atlântica, mata ciliar, toda a mata norte. Tem onça aí? Graças a Deus. Bica d'água, dessas que só tem na roça, é o chuveiro dele. Eu tomo banho todo dia, quase de manhã. Lúxio! E o pessoal acha que eu sou louco de morar no mato. Eu acho que é louco quem mora em apartamento. O clima aqui é diferente, muito mais fresco, até meio friozinho. E nem sinal de poluição. O cheiro é de mato. Tem frutinhas silvestres para todo lado. Delícia, boa. Esse é o jaborandi, ou pimenta de macaco. Ele tem um gostinho apimentado. E você tem que comer? Exótica. Ninguém sabe. São coisas de cerrado que a gente vai pesquisando. Tem gosto de que? De shampoo. Mais ou menos. Shampoo ou folhinha. Eles fazem shampoo com isso? Jaborandi. Isso é fantástico. Olha a altura dessa árvore, gente. Enorme. Elas crescem todas assim, em busca de luz. Esse é um jequitibá rosa. É árvore típica de floresta. Eu nunca tinha visto. Estou vendo agora, pela primeira vez. E é um filhotinho, né, Lu? Vem cá me contar. Ela foi plantada há quanto tempo? Essa árvore foi plantada, já tem mais ou menos uns 15 anos. 15 anos. 15 filhotes por quê? Porque ela vive mil e 500 anos ainda. Ela vai crescer muito, aproximadamente uns 50 metros ainda. E vão ser precisos muitos de nós para abraçá-la. Ah, é? Hoje nós duas abraçamos? Vamos ver. Hoje nós duas abraçamos. E vão precisar quantos para abraçar uma árvore dessa? Quando ela chegar no máximo. Mais ou menos uns 18 a 25 pessoas, por aí. Alguns vizinhos, infelizmente, não dão esse valor. Eles jogam lixo, não tem jeito. Você explica, explica, explica. Eles jogam o bicho dele morto, eles jogam o cachorro morto. O projeto deles é trazer crianças aqui para viverem essa experiência de estar no meio de uma floresta. Aproximar e conscientizar. A gente quer fazer um trabalho desenvolvido com escolas para que as crianças tenham mais conhecimento sobre o meio ambiente. Que as pessoas também tenham culturalmente mais espaço para elas ficarem próximas da natureza. E que a partir de agora, em agosto, nós podemos já começar com esse projeto. Música 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 Música